Olá, boa noite. Nesta sexta-feira, 8 de fevereiro de Carnaval, vamos mostrar a programação para a maior festa popular brasileira na região e a expectativa no movimento das estragas. Aproximadamente 800 mil veículos devem utilizar o sistema Castelo Raposo nos dois sentidos. E o repórter Nola Ruberto está ao vivo na Castelo Branco. Em Itu tem as informações. Boa noite, Nola. Boa noite, Simone Marqueto. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Como você disse, realmente o número de veículos é muito alto. Além desses 800 mil veículos aqui no sistema Castelo Raposo, em toda a região serão mais de 2 milhões e 500 mil veículos, se contarmos a região de Jundiaí e também de Tapetininga. Aqui na Castelo Branco o movimento já é intenso e por isso o motorista deve ficar muito atento e também ter muita consciência até para evitar acidentes, que é a grande preocupação da Polícia Militar Rodoviária. E sobre o assunto eu converso agora com o Tenente Mário Machado Júnior, que é o comandante do policiamento rodoviário aqui de Itu. Além da consciência, o que o motorista deve fazer ou o que não deve fazer para evitar acidentes, Tenente? Sim, a Polícia Militar está desenvolvendo a sua operação Carnaval e nós recomendamos que o motorista, antes de sair de viagem, cheque o seu veículo, a fim de que ele não fique parado, que o motorista viaje descansado, evitando os horários de pico e em caso de chuva, como é o caso no atual momento, para que ele evite desenvolver maiores velocidades, ligue as luzes do veículo e trafegue com segurança para chegar bem ao seu destino. O senhor falou aí sobre a Operação Carnaval. O que é essa operação que a Polícia Militar está fazendo nas estradas? A Operação Carnaval consiste em uma intensificação da fiscalização, com todo o seu efetivo, 100% do efetivo de folga nas pistas, a fim de dar maior segurança. São verificadas as infrações de trânsito, são dadas as orientações, é feito auxílio ao público e principalmente aquelas infrações que causem vítimas fatais, como as infrações de alcoolemia, excesso de velocidade, ultrapassagem, motociclistas e outras infrações. A Simone tem uma pergunta do estúdio, pode falar Simone. Nola, a gente percebe, está chovendo agora? Agora está chovendo, então por isso o motorista deve redobrar a atenção, né tenente? Sim, com chuva o motorista deve redobrar a sua atenção, porque diminui a condição de visibilidade, muitas vezes a aderência dos pneus na pista se a chuva for muito intensa, então toda cautela é pouca com chuva. E o carnaval comemorar só depois da chegada ao destino, nada de bebida antes de dirigir, né tenente? Não, bebida e direção não combinam e a polícia militar vai estar em fiscalização com os etilômetros, os bafômetros, com o seu efetivo 100% na pista. Eu agradeço as informações, tenente. Simone Marqueto. Obrigada, Nola, a gente volta a conversar nessa edição. E para os foliões que vão viajar, é preciso ter outra preocupação, com a prevenção contra a dengue, portanto, lembre-se, deixe a casa livre de possíveis criadouros do mosquito. Veja. Apartamentos, casas ou terrenos, não importa. Tudo pode se transformar em moradia para ovos, larvas e o mosquito da dengue. Em época de férias ou em feriados, o risco aumenta. É quando muita gente viaja e deixa para trás objetos que podem acumular água. A falta de cuidados antes de sair de casa favorece a proliferação do mosquito. Mesmo em apartamento, Vânia cultiva várias plantas. Mais trabalho para evitar os criadouros. Todas as plantas aqui em casa, eu mesmo colocadas dentro de cachepô, elas são tiradas, molhadas. Quando estiver bem escorrida, daí elas voltam para o cachepô. Engana-se quem pensa que os cuidados redobrados devem ser tomados somente antes da viagem. Nada disso. Para evitar ou se recuperar rapidamente, é preciso muita atenção. A gente pede que as pessoas usem repelente, principalmente quem for viajar para as áreas de maior risco, para que não traga mais um caso novo de dengue. Se for diagnosticado, o médico vai prescrever hidratação. A gente fala até para os familiares, que às vezes a pessoa está um pouco prostrada, cansada. Oriente, incentiva a hidratação. Falta de informação não é. Foi identificado o homem suspeito de pilotar o avião preso com 400 quilos de cocaína em Porto Feliz. Segundo a Polícia Federal, ele pulou em um rio para fugir e foi encontrado ontem só com a roupa íntima. A prisão temporária foi decretada e ele foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Uma mulher de 41 anos foi presa no bairro da Figueira Ibiúna. Ela é suspeita de matar o namorado a pauladas. Os vizinhos perceberam a ação e chamaram a polícia. A suspeita já cumpriu pena por ter matado o primeiro marido. Ela foi encaminhada à cadeia de Votorantim. E este é o segundo caso de homicídio que envolve casal nessa semana. Na última quarta-feira em Itupeva, outra mulher foi presa em flagrante depois de matar a tiros o marido. A vítima era guarda municipal. E uma criança de 7 anos, que é absurdo, e um adolescente de 15 foram detidos em Votorantim por tentar roubar uma moto. Com eles, ainda foram apreendidas três armas. Eles foram encaminhados à Fundação Casa de Sorocaba. Um homem morreu atropelado na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto em Itu. O motorista informou que não conseguiu frear o veículo ao ver a vítima que estava no meio da pista. A vítima não foi identificada. E um caminhão invadiu a garagem de uma casa nesta manhã no Jardim Nova Esperança, em Sorocaba. Segundo os bombeiros, o caminhão atingiu dois carros que estavam parados. O acidente ocorreu porque o caminhoneiro perdeu o controle do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E o movimento nas rodoviárias da região para este carnaval já é intenso. Veja. Filas, malas, tem gente que não aguenta e dorme sentado mesmo. No terminal rodoviário de Jundiaí, são 300 destinos disponíveis aos passageiros. E o litoral é o mais procurado. Tatiane vai para Balneário Camboriú com a família. Comprou a passagem com antecedência. Apesar das 11 horas de viagem até o litoral catarinense, ela parece não se preocupar muito não. Cinco dias de folga em casa é bom, vale a pena. Estima-se que só entre hoje e amanhã, mais de 5 mil pessoas deixem Jundiaí passando pela rodoviária. E o movimento vai continuar intenso em todos os dias de feriado prolongado. Vai ter um aumento expressivo de mais ou menos 30% dos passageiros embarcados aqui no terminal. A gente estima que entre sexta e quarta-feira passará 32 mil pessoas aqui pelo terminal de Jundiaí. Já em Sorocaba, a expectativa é de que pelo menos 15 mil pessoas passem pelo terminal rodoviário. Serão disponibilizados 70 carros extras para atender os passageiros. A recomendação é que todas as pessoas levem sempre um documento com foto para embarcar, principalmente para os pequenos. Agora, para quem vai ficar na região, quer saber do tempo. Neste momento, em Itu, chove, como nós vemos nas imagens agora ao vivo. E para você que vai ficar em casa, quer saber se amanhã ou depois vai chover. Então, vamos conferir a previsão tempo para esses dias. Música Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Mesma previsão em Salto de Pirapora, máxima de 27 graus em Corangaba. Em Campo Limpo Paulista, faz um pouco mais de calor. E a mínima será de 19, com máxima de 29 graus. Esporte, a Liga Sorocabana de Basquete não conseguiu passar pelo Uberlândia na noite desta quinta-feira. O resultado, de 84 a 81, para o time mineiro, marcou a segunda derrota consecutiva da LSB na fase de retorno do novo Basquete Brasil. O time sorocabano vai tentar a recuperação contra o Ceará na próxima quinta-feira, dia 14, às 8 horas da noite, no ginásio municipal Dr. Galberto Moreira, em Sorocaba. E vamos lá, torcer, hein, galera? O assunto agora interessa as crianças. Um shopping de Junjaí realiza uma exposição de esculturas feitas com peças de brinquedo. Quem não se lembra dessa figura? Encaixar, montar e criar. O jogo de Lego ficou famoso na década de 60. E apesar da evolução dos brinquedos, até hoje faz alegria da criançada. Nesse shopping de Junjaí é possível participar de uma oficina de montagem, feita especialmente para o público infantil. A oficina comporta 32 crianças. E o espaço conta com oito monitores que ajudam no desenvolvimento da atividade. E a arte fica por conta deles. O que você está montando aí? Uma caja. A Yane aproveitou para brincar com o filhão. Achando uma ótima oportunidade. E o que era para ser só brincadeira de criança pode virar escultura de verdade. Como esse macaco aqui, montado com 7.200 peças. Na oficina, o visitante também pode conferir uma exposição das pecinhas, que se transformam em soldado, cachorro e até em uma mini cidade. Eu adorei, foi muito legal, muito divertido. Você já tinha visto alguma coisa parecida? Não, nunca vi. Estou vendo agora, tirei foto com as minhas amigas, porque é encantador. A oficina vai até terça-feira, dia 12, e fica na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí. A entrada é de graça. E agora a gente volta a conversar com o repórter Nola Robertos, para saber como é que está o movimento nas estradas da região de Itu, Nola. Simone, agora o tráfego está mais intenso ainda, principalmente no sentido interior. Uma dica para o motorista é evitar o horário de pico, que de acordo com a polícia rodoviária, deve se estender hoje até a 1h da manhã e também amanhã, entre as 6h da manhã e as 2h da tarde. Então, muita atenção na hora de pegar estradas, né Simone? E você, vai viajar nesse carnaval ou não? Nós todos vamos trabalhar. Durante o dia, fica em Tapetininga e a noite volto para Sorocaba. Uma boa noite para você, Nola. Boa noite, Simone. Bom carnaval a todos. Obrigada para nós todos. E as 8 escolas de samba de Sorocaba foram para a Avenida ontem à noite para os ensaios. Hoje, a arquibancada passou por vistorista, tudo aprovado para receber os foliões. Veja como foram os últimos ajustes. Acertando os últimos detalhes, seja na arquibancada ou aqui, na Avenida. Por que é importante esse tipo de ensaio? Para que as escolas possam verificar o som, a iluminação e procurar desenvolver as suas alas. Essa é a finalidade para que a escola venha muito bem no seu dia de desfile. O Patrick e sua porta-bandeira Mirim aproveitaram bastante. É como desfilar, só que sem fantasia. É a mesma emoção, mas é feliz do mesmo jeito. Se o ensaio também não seria nada, por causa que fossem chegar na Avenida e fazer tudo no dia, não ia sair nada legal. Ensaio também para quem organiza o som. As 8 escolas tiveram 30 minutos para sentirem a Avenida, mesmo que hoje seja com um bebezinho no colo. E a sensação dos presidentes é de confiança para o dia do desfile. A importância do ensaio técnico é para você acertar todos os detalhes, ver onde está algum errinho. Já deixar o pessoal consciente do lugar onde eles vão estar. Funcionou perfeitamente. É, e nesse ensaio teve até público, olha só. Mesmo que ainda não seja para valer, para eles o carnaval já começou. A gente desfila também, mas tamo junto. Carnaval Fulia 2013, tamo que bom! Agora, depois de tudo pronto, é só esperar a hora do desfile. Em Sorocaba, no sábado, os blocos começam a desfilar a partir das 8 horas da noite. E as escolas vêm à Avenida a partir das 9 horas da noite. Mas não é só em Sorocaba que tem carnaval. Confira agora a programação em toda a região. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem concentração para os desfiles em Votorantim. Vai ser na Praça dos Expedicionários até a Praça de Eventos. O carnaval de Jundiaí será sábado e domingo a partir das 8 da noite, na Avenida Prefeito Luiz Latorre. Em Itu, os desfiles acontecem na Avenida Galileu, no centro, e no bairro Pirapitingui, pela Avenida Paz Universal. Sábado, à terça-feira, sempre às 8 e meia da noite. A gente fica por aqui, tem um ótimo carnaval. E a gente se vê amanhã no programa Acesso. Até lá! A gente fica por aqui, tem um ótimo carnaval. E aí